Como será que é fazer manobras de moto com o Relâmpago McQueen? O Relâmpago McQueen foi roubado pelo vilão do Homem-Aranha, o Duende Verde. E agora é a missão dele fazer manobras de moto pra tentar recuperar o Relâmpago. Gente, o McQueen vai apostar uma corrida contra o McQueen.exe, olha isso! Já vai deixando aí nos comentários quem vai vencer. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Ah, papai, vai, 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 vai! Uhul, yeah! Corta pistão! Uhul! Uhul, olha só essa derrapagem! Uhul! Uhul! Eu não vou deixar a força passar de mim, mas com o Flex! Isso, eu não consigo dar e vou vencer, papai! Uhul! Nunca! Pega a esquerda! Uhul! Esquerda, papai! Yeah! Nossa! Corrida sensacional! Do L'Oreal, nossa! Batida! Toma essa! Toma essa! Uhul! Vamos embora! Vamos embora! Nossa! A corrida é até o observatório, gente! Será que eu vou vencer do meu filho ou o McQueen do Mal vai vencer do bem? Uhul! Ah, não! Ai, eu me perdi! Ele é muito bração! Uhul! É aqui a linha de chegada! Uou! Cheguei! Ah! Você ganhou, papai! Filho! Eu tô sendo informado do Homem-Aranha! Papai, mas você é sinera, Lidia! Ah, eu vou ter que ler um cantinho e trocar de roupa! Um minuto, galera! Beleza, eu troquei de roupa, ainda bem! Tá, 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 tá! Pera aí! Deixa eu checar essa sua roupa! Ah, tá certinho, papai! É claro que tá certinho! Minha roupa é sensacional, filho! Toma cuidado pra não cair dentro desse lado! Ah, não! Eu vou dar xixi! Sorte que é baixinho! E eu tenho... Ah! Ah! Uhul! Filho, que legal! É muito maneiro ver você conseguindo usar seus superpoderes! Agora, bora pegar o McQueen e bora comer sorvete lá no centro da cidade! Que maneiro! Olha o que é mais maneiro! Ah, pescar! Você nunca teve habilidade em pesca! Eu duvido que você vai conseguir um peixe nessa brincadeira! Teve o peixe! Deixa eu ver! Olha o peixe aqui, ó! Ah! 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 Eu não tô acreditando nisso! Quem será que roubou o McQueen? Ah! Peraí! Meu telefone tá tocando! Quem será que é? É o Duende Verde! Ah! Que droga! Eu vou atender, filho! Calma aí! Fica quietinho pra ele não descobrir que você tá aqui perto, tá bom? Alô! Oi, Duende Verde! Então, eu quero saber o que você quer falar comigo, seu salafrário! Por acaso, foi você que roubou o meu McQueen? Ah! Com certeza, aranha! Eu estava te olhando lá no céu com o seu bebezinho e acabei levando o McQueen para o meu esconderijo secreto! Ah! Ah! Eu vou te pegar! Pronto! Droga! Tá, eu acho que agora a gente vai ter que ir atrás do Duende Verde! Filho, olha ali! Papai, o Duende lá em cima! Tá ele e o jetpack dele! Ha! Anotado aqui! Homem-Aranha, trouxa! Me deu uma aranha, trouxa também! Peguei os dois McQueen daqueles Homem-Aranhas e agora eu posso fazer o meu plano maléfico! Tirar as rodas, tirar os pistões e tirar tudo que eu tenho direito pra vender no mercado estranho! Ha! Vou ficar rico e poder criar uma geringonça! Nunca que eles irão me encontrar aqui em cima do tonel de gasolina! Papai, eu quero dar um tiro de teia no jetpack dele! O que que acontece? Não, 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 a gente não pode fazer isso! Olha, filho, olha só! Olha! Então tem ele! Vem cá, filho! Olha só! Sem distrações! Olha só! Foco! Os policiais estão ali, mano! E eles têm duas motos! E essas motos são perfeitas pra dar salto! Papai, você tá pensando no que eu tô pensando? A gente pode pegar essas motos e subir ali em cima daquele tonel de gasolina e roubar os McQueen's! Sim, a gente pode usar ela e rampar aqui e pular até lá! Você sabe conversar com policiais? Eu vou distrair eles e você rouba a moto! Tá bom, tá bom! Vai lá, papai! Opa! Bom dia, seus policiais! Então, eu sou o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança e eu vim salvar alguém! Ai, obrigado, Homem-Aranha! Eu sou um grande fã! Você é muito incrível! George! Olha atrás, olha atrás! Toma! Isso é bom de você! Não é nada pessoal, seu polícia! Ai, meu Deus! Filho, cadê a moto? Filho, cadê a moto? Ai, eu tô longe com ela, papai! Eu caí num lugar estranho! Aqui, 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 aqui! Pronto, conseguimos, conseguimos! Agora é só a gente subir ali! Sobe aqui! E a gente vai conseguir subir ali em cima dos tonéis de gasolina! Vambora, filho! Vambora! Se segura! Se segura! Uou! Vai, papai! Malabra de moto! Chegamos com o estilo! Segurança, segurança! Toma! Segurança, segurança! Peguei, filho! Peguei, filho! Eu vou de moto, papai! Eu vou de moto! Uou! Toma! Nossa! Yes! Você quebrou! Nossa, papai! Esse maconha é demais! Uhul! 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 Não encontre esse maconha explosivo na minha moto! Uhul! 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 Manobra de moto no maconha! Será que eu consigo? Filho, a nossa nova, nosso novo desafio é ficar em cima desse negócio ali, ó! Uou, papai! Será que eu consigo? Vai! Manobra de moto no maconha! Vai lá, papai! Uou! 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 Ah! Ah! Eu me dei no rio! Nossa! Isso é muito maneiro! Vai de mim! Papai, não deu certo! Ai, filho! Cara, fazia a mano... A gente perdeu a moto! Papai! Gente, eu não acredito que eu perdi a moto dentro desse oceano muito raso! O maconha também... Papai, não sai! O maconha perdemos também! Não, filho! Duvido! Não! Não! É o maconha! Papai, sobrou um lá em cima ainda e outro é morto! Sobe aqui! Não sobrou não! Eles explodiram! É verdade! Não podemos terminar assim! Filho, a gente tá chegando aqui na casa do relâmpago maconha e a gente vai poder encontrar todos os maconhas da cidade! Uou! Ele tem até uma carrinha! Eu quero esse maconha monstro! Olha, um caminhão monstro vestido de maconha! Papai, você foi de ralo! Não, filho! Cuidado só pra você não acelerar e sem querer acabar pulando desse prédio! Para o carro! Ah, é não! Para, tá? Ah! Não! Filho! Não! Não! Cuidado! Ah, eu tô vivo! Yes! Eu também tô aqui! Agora vamos passear de maconha e felizes! E aí Eu tenho potencial que está dentro de mim Mas eles aceitam quando você é sucesso porque eles tentam ser Eles sentem sendo judgmental porque você é tentativa de fazer coisas E eles só querem que você se arrumas e fazer o melhor do que Então, se você quiser! Tchau, tchau